Oi gente, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, na graça do Senhor, nós vamos Cristo, nós vamos começar mais um trabalho. Isso aqui eu fiz agora, todo coloridinho. Nossa, eu adorei essa porra. Esse aqui também, eu terminei já hoje, olha lá, nem sei que cor é essa. Aí botei o mescladinho que eu tinha lá, aí fiz tipo um tapetinho de pó, olha lá o fundo. Olha, eu esqueci, queria pedir falar com vocês, esqueci o nome da pessoa que deixou um recado pra mim, que vocês que procuram saco, a pessoa falou pra mim que na casa de ração, encontra saco. Eu esqueci, porque eu ia pegar o nome da pessoa, e eu esqueci de pegar o nome do nome, que ela foi ela ou ele, que eu não sei, falou que acha em casa de ração. Depois eu até vou dar uma procurada aqui onde eu moro pra ver se acha, porque eu também já tô precisando de saco. Esse é um coração que eu tô fazendo, olha lá. Minha cliente pediu um verde, como eu tinha esse verde aqui, minha sogra mandou eu fazer ele. Olha lá, esse é um coração, tá saindo. Então, vou mostrar pra vocês também, que vou usar o meu, meu tecido que eu comprei. Ele tá até manchado, ele não tá fedendo não, mas eu não sei o que que tá manchado. Olha lá, eu tô usando linha preta aí embaixo, olha. Que dá pra você também fazer, olha lá. Vou fazer a bainha assim, olha lá. Olha a bainha. Fazer um tapete todo mescladinho com sobra de retalho. Vai aqui. Eu ia fazer uma flor, depois eu vou fazer, mostrar a flor a vocês. Aí, vem aqui, ó. Ó. A flor ia cortar, depois eu vou cortar. Aqui. Vou dar a volta, que você já sabe. Olha lá, já fiz a bainha, tô aqui adiantando. Você tem um ru de retalho, assim, ó. Que era sobrinho. O que que eu vou fazer com isso aqui? Olha lá. Vamos tentar fazer eles, todos coloridinhos. Olha lá, tem... Eu fico tudo com isso aqui, ó. Gente, se não dá pra filmar, se você ver como tá meu chão, vocês não acreditam. Tem sapo espalhado aqui, porque eu tô tentando separar cores com cores. Porque tudo que tiver separado pra mim, já fica até mais fácil pra mim. Olha lá. Tem essa malha aqui também, olha lá. Ó, que tudo é pedacinho, olha lá. Que dá pra fazer. Eu já fiz jogo de banheiro, gente, com isso aqui. Só você saber. Fica muito bonito, olha lá. Fez barulho, desculpa. Mas, aqui só foi de madrugada pra poder gravar. Bebez que nem de madrugada, né? Tava tudo silêncio. Por agora, dá pra me gravar. Mas vamos, que vamos. Ó. Deixa eu fazer assim também. Ó, cuidando. Quando vocês for, não... Essa aqui, depois eu tiro quebra esquelinha. Gente, se vocês quiserem começar a fazer o tapete, alguém tiver querendo... Gente, não precisa vocês terem máquina nova. Minha máquina vocês já conhecem. E esse tipo de trabalho, essas máquinas é muito boa. Mas, se você tiver alguma máquina pequena, bota em cima da mesa. E costura isso aqui, gente. É uma excelente renda pra você. Não vamos dizer assim, ah, eu vou ficar rica, não, gente. Porque vocês sabem como é que é o artesanato. Ó, azul. Aí eu venho, boto cinza. Mas, porque isso é cinza, nem sei o que foi essa. Aí eu venho, boto outro cinza, mais caro. Entendeu? O importante é você fazendo o tapete. Ó, esse aqui também, ó. Vê que sobra tanto pedacinho, que não dá nem pra você fazer tapete. Vê que eu fico cheio de sobro, um pedaço que sobra de... Tapete, de retalho. Não dá pra fazer nada. Ah, tá ficando. Bota rosa. Depois corta aqui a pontinha. Vamos botar o teu seco aqui também. Vamos botar mais um rosinha. E, ó, lá. Eu vou dar uma adiantada pro vídeo não ficar longo. Vê, ó. Vou dar uma adiantada. Aqui, ó. Fiz um fluffuzinho. Pra adiantar. Eu não gosto muito de fazer esse nome. Eu prefiro ir colocando de um pulo. Apesar que demora mais. E lá tem menos linha. Se você não souber fazer desenho, não precisa você fazer desenho. Até porque eu, eu, quando eu comecei a fazer, eu não fazia desenho. Fazia um tapetinho assim. E vendia tudo. Eu sempre falo pra vocês. E nunca deixar as pessoas humilhar. Dizer que teu trabalho tá feio. Tá com feio? Eu já tento feio já. Gente, eu já, já passei tanto por isso porque eu já aprendi muito. A gente, com o tempo, a gente aperta. Aí, de repente, consegue fazer um tapetinho de porta. Tá. E aí, Vamos lá. E olha como é que tá ficando. Ele anda mais rápido, mas... Eu acho que gastou mais linha. Olha, a minha linha eu boto no chão. Eu não uso essa linha pequenininha, porque ela não rende nada. Eu não uso essa linha pequenininha. Eu não uso essa linha pequenininha. Eu não uso essa linha pequenininha. Olha, tô costurando com linha preta, ó. Tá dando nem pra perceber. Olha aí. Minha azul é cor de sorte. Dá pra abrir pra você. Minha azul. Ó, se não tiver saco, vai na perna de calça. Gente, eu não coloco nada antiderrapante, nada no meu calça. Até porque, muita gente tem problema. Sempre, pessoal, tá me pergustando. E pode lavar na máquina. Pode lavar na máquina que não vai ter problema. Gente, só se tiver mal costurado. Tiver mal costurado, você vai jogar dentro da máquina, você vai sair só o saco e os pedaços de retalho. Vem, ó. Tudo coloridinho. E aí, ó. Tá ficando? Tá ficando? Tudo colorido, ó. Se você tiver sobra, dá pra você fazer bastante tapete. Olha lá. Eu tô fazendo assim, pra me adiantar. Esse aqui, gente, não é lanquinha. Lanquinha é aquele jogo de rosa que eu fiz, rosa pink. Agora, gente, fica meu dedo, ó. É aqui e aqui, ó. Da tesoura. Aí, o que que eu faço? Meu retalho raramente vê uma lanquinha. Eu faço assim. Ó. Ou eu faço assim. Você vai colocar a sá прочinha. Que eu faço assim. Tá amarelinhos? Ó. Vou botar a cinza Tem outras cores ali Ó, tem assim Aí vem assim, ó, o retalho Aí eu vejo que eu vou juntando, juntando Deixo que não dá pra não fazer nada Aí eu venho Ó E dá pra fazer esses tapetes coloridos Gente, olha, eu vou fazer Vou esperar, né Vocês ficam atentos Eu vou fazer um sorteio No meu canal Tá Vou sortear, vou ver como é que eu vou sortear Eu vou ver como é que eu tô esperando chegar O que a moça tá me dando sortear Tá, que aí dá tempo chegar, de repente, antes do Natal pra vocês Tá Gente, ó, você já sabe Azul Eu espero que a moça tá me dando Eu espero que vocês entenderem Aproveito a sorte Porque se eu for terminar O vídeo vai ficar muito longo Perna de calça, que é o que ele diz que eu comprei Se não tiver o sapo pode fazer Se tiver o sapo quiser fazer no sapo, ele fica bom também Ó E vai na quem Achar dificuldade vai na casa de material Não de ração Eu vou Depois vou até lembrar quem foi a pessoa Pra no próximo vídeo eu citar o nome da pessoa Gente, eu fui muito esquecida Graça que eu tô ficando, fiquei velha Ó, viu? Aí eu boto aqui no canto Pra contar pra vocês, ó Tô usando a minha preta embaixo Sabe, que aí fica um trabalho mais bonito Onde é que eu terminei? Foi aqui 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 E aí E aí E aí E aí Nossa, a linha nossa E aí E ó, vai ficar tudo assim Aí quando tiver pronto eu mostro vocês Que não adianta, porque vai demorar muito Tá? Eu espero que tenha gostado Se gostou, tá? Dá um like pra mim aí E aí, compartilha E aí, compartilha Mostra sua vizinha O que vocês tiverem O que vocês tiverem Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí